Após vários crimes envolvendo facções criminosas no município de Peníguro, iniciou no último sábado a Operação Paz, com o objetivo de combater a criminalidade e trazer de volta a tranquilidade à população. Isso daí é a forma que a Polícia Militar, o comando desse batalhão, junto com o comando da Polícia Militar, o secretário de Segurança, achou para dar a resposta para a sociedade, para o cidadão. Que a Polícia Militar está sempre presente para debelar qualquer tipo de desordem em nosso município. Quarta-feira, dia 20, equipes do Góia apreenderam um revolver calibre .38, que, segundo informações, seria usado a ataques a facções rivais. Na quinta-feira, dia 21, o policiamento fazia rondas no bairro Bubalina, após receber informações anônimas de uma casa que estaria sendo usada para comercialização de drogas. E o chefe da boca estaria em posse de uma arma de fogo e respondia pelo crime de tentativa de homicídio. Foi realizado rondas nas proximidades e monitoramento no bairro. Após a prisão, o mesmo confessou a autoria das drogas. Foi apreendido também munição calibre .38, dinheiro, saco plástico usado para embalar a droga e uma arma de fogo.